Seja bem-vindo ao canal GVT, eu sou o George Fonseca e no vídeo de hoje eu vou andar em bicicleta aqui em Niterói. Eu vou sair daqui da estação das barcas que fica na praça Araribóia e vou até a praia de Icaraí, um bairro que fica aqui próximo. Nesse caminho eu vou bordear o que eles chamam de Caminho Niemeyer e nós vamos passar por algumas obras do arquiteto Oscar Niemeyer que foram encomendadas pelas prefeituras de Niterói durante os anos e foram construídas. Algumas partes ainda estão em construção, como uma linda catedral que ainda está por vir por aí, outras partes estão restritos os acessos devido à pandemia que houve em 2020, 2021 e algumas outras o acesso está livre, como o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, que está próximo a Praia de Icaraí. Se você é novo aqui no canal GVT, peço que você já faça a sua inscrição. Isso ajuda muito na qualidade do meu trabalho para que eu possa trazer mais ainda conteúdos maravilhosos para você. Deixe seu joinha e comenta o que você acha das obras do Niemeyer, de Niterói e dos meus vídeos. Vamos comigo nesse passeio pela Orla de Niterói! Pra quem não conhece a cidade de Niterói, ela está coladinha com a cidade do Rio, separada apenas pela Baía de Guanabara. O meu percurso de hoje tem 7 km e começa próximo à Ponta da Armação, onde estão as primeiras obras do Caminho Niemeyer. Eu vou passar pela Praça da Sararibóia, pelo bairro do Graguatá, pela Praia da Boa Viagem e chegar na Praia de Icaraí. Como o percurso já começa dentro da Praça Popular do Caminho Niemeyer, primeiro eu vou mostrar os edifícios e depois eu vou explicar um pouco sobre o Caminho Niemeyer e sobre a história de Niterói. Começando pelo edifício da Fundação Oscar Niemeyer, é esse prédio aí com uma rampa em formato de caracol que vai abrigar todo o acervo do arquiteto, como esculturas, projetos, maquetes, trabalhos realizados ao longo de mais de 70 anos de história. Essa área foi construída sobre um aterro que foi feito nessa região. O aterro não chegou a ser completado, mas lá do outro lado dá pra ver o centro do Rio. Esse outro prédio é o Centro de Memória Roberto Silveira. Ele é o prédio que abriga o acervo histórico e iconográfico de Niterói e do estado do Rio de Janeiro. E logo atrás está o Teatro Popular de Niterói. Ele é muito parecido com outros teatros populares que foram feitos pelo arquiteto. Ele tem 380 lugares lá no seu interior e do lado de fora dá pra comportar 20 mil pessoas pra assistir através do palco reversível ali naquela janelona vermelha que transforma toda essa área da praça em espectadores do teatro. Essa zona foi construída, como eu falei, em um aterro, mas faz parte do projeto integrar o terminal multimodal, com barcas, ônibus e metrô. Mas por enquanto ainda não foi construído. Então essa zona acaba ficando ilhada atrás desse terminal, que pra mim é um dos maiores terminais de ônibus que eu já passei, que é o terminal Presidente João Goulart. Essa zona aqui é muito grande porque esse terminal serve a milhares, se não milhões de habitantes que não tem outra alternativa, se não só o ônibus mesmo. Aqui não tem metrô, aqui não tem trem, tem as barcas, mas só lá pro Rio. Então todos esses milhões de pessoas que moram aqui na região de Niterói, São Gonçalo e outros municípios, eles são reféns aqui do transporte através de ônibus e esse é o maior terminal da região. Sem dúvida, o maior terminal. Essa área, como eu havia comentado, foi construída em um aterro. Então esses terrenos enormes aqui que a gente vê no centro de Niterói sempre causam um pouco de estranheza, mas eles são terrenos privados e provavelmente os donos, a construtora que fez o aterro e ficou com a posse dos terrenos, tá esperando isso aí valorizar. Mas desde os anos 70, Niterói ficou um pouco pra trás. Então os planos de construir aqui nesses terrenos também ficaram um pouco parados. Então acabou que aqui nessa área não foi construído muito mais coisa, além do terminal aqui com essa entrada gigantesca. Também tem um shopping, Bay Market, ao lado aqui do terminal. E o aterro acabou parando aonde está atualmente a estação das barcas, porque na época da construção, a estação não foi transferida e aí ficou a morosidade para transferir ou não a estação de lugar e a estação ficou aqui. Então dá para perceber que nessa área aqui é um pouco mais apertado do centro, porque não foi feito nenhum aterro, a companhia não chegou a aterrar. a essa zona, porque logo depois aqui das bilheterias e da zona de embarque está o acesso às embarcações. Então essa aqui é a zona de embarque e aqui também tem muita oferta de comércio, porque é uma zona onde passam muitas pessoas todos os dias para irem em direção ao rio e retornar em direção ao Niterói. Aqui está a estátua do índio Araribóia. Eu tenho um vídeo no canal GVT mostrando justamente essa travessia do rio para Niterói em bicicleta. Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Logo ali na frente o aterro continua e também continuam as obras de Oscar Niemeyer. Eu estou aqui no centro de Niterói e este é o prédio do Centro Cultural dos Correios. Esse exuberante edifício foi restaurado há pouco tempo para ser utilizado para este fim. Logo aqui ao lado está o Shopping Plaza e seguindo por essa calçada nós vamos encontrar a ciclovia logo ali na frente e mais uma obra do caminho Niemeyer. A ideia desse caminho Niemeyer veio depois da construção do Museu Mack, o Museu de Arte Contemporânea, lá na Praia da Boa Viagem. O prefeito da época teve a ideia de fazer um cinturão com as obras de Niemeyer. Aqui recomeça a ciclovia e essa é a outra obra que se chama Praça JK. Então essa Praça JK, por exemplo, ela foi construída aqui dentro do caminho Niemeyer, mas ela está fora da Praça Popular. A Praça JK foi construída em cima da primeira garagem subterrânea de Niterói. Aqui embaixo tem uma garagem. Tem essas duas esculturas de Oscar Niemeyer e JK assentados em um desses bancos e essa marquise que foi projetada pelo Niemeyer. E essas entradas aqui são os acessos para o estacionamento que está aqui embaixo. A Praça ainda está, como dá para perceber, subutilizada, ela é bem grande, mas ela fica numa zona pouco gentrificada. As pessoas aqui costumam passar por aqui para acessar outros bairros e acessar outras partes da cidade. Talvez se o aterro tivesse sido terminado aqui nessa zona, isso aqui seria tudo terrenos, seriam todos terrenos da iniciativa privada. Se esse aterro tivesse sido terminado, talvez a Praça tivesse hoje um pouco mais de utilidade. Nós vamos seguir aqui pela ciclovia. Uma das coisas que eu comento é que a ciclovia, lá no início, na área onde está o caminho, lá do outro lado, onde começa o caminho Niemeyer, não tem ciclovia. Por isso, todas aquelas obras enormes e também aonde vai sair a nova catedral de Niterói, elas estão ilhadas. Ou seja, de bicicleta elas estão ilhadas. A pé você consegue chegar entrando pelo terminal João Goulart. Se você passar por dentro do terminal todo, lá no final tem um acesso que você consegue chegar naquelas obras. Aqui, nessa parte do bairro do Graguatá, nós estamos agora seguindo em direção ao bairro da Boa Viagem. À minha direita, são terrenos que pertencem à Universidade Federal Fluminense. E tem algumas obras aqui à frente também, que fazem parte desse circuito de Oscar Niemeyer, mas estão aí dentro do campus. São obras que foram feitas na área de aterro. Toda essa região chegou a ser aterrada, mas não chegou a se comunicar com o outro lado. Esse também aí é um dos edifícios do campus. E aqui, à minha direita, mais uma das obras do Caminho Niemeyer. O Museu Petrobras de Cinema, é essa estrutura que você está vendo agora, ele foi construído em formato sugestivo de rolo de filme, com seis salas de projeção e também tem um auditório com capacidade para 700 pessoas. Essas seis salas de cinema, elas têm capacidade para 1.200 espectadores, além de lojas, bares e um café. A localização dele também é estratégica. Ele fica aqui na Universidade Federal Fluminense, que é a única universidade do Rio que conta com a cadeira de cinema. Continuando aqui o passeio pelo bairro de São Domingos, em Niterói. Aqui alguns edifícios históricos, porque essa região não teve uma modificação muito grande. Aqui ainda dá para ver os trilhos do bondinho que passavam por aqui. A praça que a gente acabou de passar, a pracinha da Cantareira, que é conhecida aqui em Niterói como a Lapa de Niterói, com esses trilhos, com a boemia e a igrejinha aqui. Também algumas pessoas já conhecem, principalmente quem é do Rio, mas esse prédio, que no caso faz parte da Universidade Federal Fluminense, é uma escola da Universidade Federal, mas a arquitetura desse prédio é dos colégios chamados Brizolão ou CIEP. Foi uma arquitetura muito emblemática dos anos 80, que se espalhou pelo Rio de Janeiro. E eu, inclusive, acredito que poderia ter continuado e se aperfeiçoado para todo o país, porque é um modelo de escola que fica bem legal. Aqui vocês podem ver que a ciclovia é uma ciclofaixa. A velocidade é de 30 km para os carros. Obviamente que nenhum carro vai nessa velocidade, mas aqui à direita dá para ver também alguns remanescentes dos terrenos de aterro e foram construídos condomínios pela iniciativa privada. Nessa área, sim, foi feita alguma utilização do aterro, como as partes públicas foram as mais utilizadas, mas na parte privada, essa zona foi toda realizada a um bairro que dá para ver aí da Bahia quando a gente chega de barca. E logo ali na frente estaremos chegando ao forte, ao primeiro forte. E agora estamos nos aproximando do forte do Graguatá. Forte de São Domingos do Graguatá. Ele fica aqui ao lado da prainha de Graguatá. Esse estacionamento provavelmente é das pessoas que trabalham por aqui. E essa é a praia do Graguatá. O aterro deveria ter vindo lá do centro até aqui, mas não foi concluído. Mas o forte já data da época do final dos anos 1600 e início dos anos 1700. E ele foi utilizado várias vezes para defesa da Baía de Guanabara e defesa da soberania do Rio de Janeiro e, por consequência, do Brasil, não é mesmo? Seguindo aqui pela ciclovia, nós vamos bordear a orla de Niterói até chegar no bairro de Boa Viagem e no bairro de Icaraí. Uma das coisas que chama mais atenção aqui nessa orla é a paisagem exuberante, a vista do Rio de Janeiro. A gente tem aqui... eu vou subir pela calçada porque a ciclovia faz uma transferência para a calçada de lá, mas eu vou mostrar para vocês essa paisagem nessa calçada, que é uma maravilha. Aqui tem vários condomínios residenciais, porque também deve ser muito gostoso morar aqui olhando para essa paisagem. O Curso Redentor, o Pão de Açúcar, o centro do Rio... É muito exuberante. E aqui ao lado, à esquerda, são os centros, no caso, os campos, os campi da Universidade Federal Fluminense. E aqui ao lado, a gente tem aqui no bairro de Icaraí. E aqui ao lado, a gente tem aqui no bairro de Icaraí. E aqui ao lado, a gente tem aqui no bairro de Icaraí. Tchau Tchau E essa ilha é conhecida como Ilha da Boa Viagem. Os marinheiros, quando saíam da Baía de Guanabara e quando retornavam de viagem, tinham o costume de ajoelhar quando passavam na frente dessa ilha. Lá dentro da ilha tem uma estátua, uma imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Por isso surgiu esse costume de sempre ajoelhar quando passavam por aqui. A construção pertenceu à Marinha do Brasil e depois ficou muitos anos abandonada, até que a prefeitura de Niterói pegou a construção de volta. Porque é um sítio histórico, o local já tem história desde o século XVII e século XVIII. Então agora está sendo bem mantido, está até limpo o local e a prefeitura está cuidando da ponte, cuidando dessa região. Então se chama Ilha da Boa Viagem. Eu vou descer aqui de bicicleta para poder dar uma passadinha pela ponte. Como eu estou de bike e também não tenho certeza, mas acredito que é mais uma das atrações que estão fechadas no momento. Eu vou descer aqui. 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 E chegamos. Eu vou descer aqui. 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 eu vou descer aqui em Icaraí, aqui no canal GVT.